Já de bom, como dizia, o tempo ruge. Vamos aqui, ó. Deixa eu fazer uma chamada pra você, ó. Sábado, olha aí, ó. Uma e meia da tarde. Ping, 13 horas e 30 minutos. Uma e meia da tarde. Vai ter um programa especial. O melhor do carnaval. O Tambaú Folia. É sábado. Sábado, depois do Tudo de Bicho. Depois da Índia de Feijó, com os cachorrinhos, né? Com os gatinhos, né? Com os cachorrinhos do Tudo de Bicho. Depois da Índia de Feijó, sábado, uma e meia da tarde. Tudo é bastidores, entrevista de Belmarx, do Vumbora. É, é, Coco Bambu, do Vauleles. Olha, com a apresentação da Fernanda Albuquerque. É, reportagens Magali Mel, Everton Corrêa, Índia de Feijó. É uma e meia da tarde. Imperdível. Aqui, Tambaú Folia. Depois do Tudo de Bicho. De ré, de ré, ao contrário. Tem vídeo de gás, Maga, vai. Deixa eu mandar um beijinho aqui pra dona Mariolanda. Vai. Que mandou aqui um vídeo pra mim, dizendo... Magali, eu tenho um tênis igual o seu. Tá lindo. Vai. Dá um beijinho pra Márcio também, lá do Bairro das Indústrias. Márcio, beijo. Beijo. Beijo, beijo. Dona Mariolanda. Beijo, gente. Vamos pro vídeo de gás. Bisco é a veinha. É... Víde de gás, vai. Víde de gás, roda. Pai, Aldo, quer o quê? Gás ou cobre um gás? Não perde de jeito, maneira. Mano um gás pra mim, porque o gagal de Itaqui acabou, porque esse aqui, esse aqui, banalá. Tchau! Eu quero gás aqui do Corte Silva, eu não fiz almoço, só tá tudo vazio. Eu quero um gás aqui do Corte Silva, tá? Eles mandam um alô pra mim, ali. Aqui, eu mando um beijinho, eu acho. Eu quero dar pra fazer o meu leite. Ele, eu quero um gás, mandar um gás, mandar um gás que eu quero cozinhar. Tchau! E sensacional, todos são sensacional. Manda o seu vídeo daqui a pouco, o ganhador do gás ali. Mas antes de não ganhar o gás, pode comprar baratinho através de meu amigo Chico Gás. Na hora que seu gás acabar. Pra Francisco Gás, me dá Francisco Gás. Você pode ligar pra Francisco Gás, tá? É... Francisco Gás tá pronto pra te atender. Olha aí, Chico Gás. Grandão pra você aí, ó. Entre em contato agora. Baixa o aplicativo de Francisco Gás, Francisco Gás JP. Lá uma pay story. Você vai comprar gás agora, a 62 reais. Lá aí, meu amigo Francisco Gás. Ó, liga agora as 20 primeiras pessoas que comprarem o gás agora. Pedir agora o gás. Tá pertinho de secar? O gás do carnaval, tá faltando gás. Entre em contato agora com Francisco Gás. Deixa o telefone ali, meu filho, pra eu ver aqui, ó. Telefone de Francisco Gás. Deixa no monitor. Deixa no monitor. 98670-0041. Beleza. Ó, 98670-0041. Deixa no vídeo, deixa... Já tá na tela. Ah, tá na tela. 98670-0041. É o telefone de Francisco Gás. As 20 pessoas agora que ligarem, pedir o gás agora, vai pagar 62 contas. O governo sobe e Francisco desce. É o preço do gás. Baixando. Baixando já o aplicativo de Francisco Gás, vai comprar gás barato, vai comprar água barata. Lá do Colinas do Sul pra toda a grande João Pessoa. Entrega em toda a grande João Pessoa. Erlinha, entrega aqui. Entrega aí. 9, 9670-0041. Esse número aí. 98670-0041. Na hora que o gás acabar, pra Francisco Gás, você vai ligar. Alô, Daniel. Grande Daniel. Chega cá. Olha o gás, olha o gás. Ai, quinta-feira de carnaval, gente. Não vejo a hora subir e descer a ladeira de Olinda. Eu gosto. Quinta-feira de carnaval. Bate um jeito. Não aguenta mais, não? Não tem nem aqui, ó. Olha quem não é. Coise os tambores. Volte. Acabou a coisa da... Bora, cadê o papinho? Porque ele gosta de se levar só assim com o dedinho. Não, é com o pé assim, ó. Vai, meu. Eu quero ver que o frio é, mano. Não, vai. É não? Ó, vai. Ganhador do gás de hoje. Que coisa, os tambores. Bom, fez. Eita. É ali, eu quero um gás. Mandar um gás. Mandar um gás que eu quero cozinhar. Tchau. Tchau. É ali, me dá o gás. Olha aí. Papai, eu queria que ele viesse amanhã, sexta-feira, buscar o gás dele. Ah. Vem pra cá pra fazenda igualzinho aqui. Se você conhecê-la aí, me dá a imagem dele ali, Guigui. Me dá a imagem dele, Guigui. Diga a ele que ele ganhou o gás e ele venha buscar aqui amanhã. Quero conhecer ele aqui amanhã. Olha aí. Fique agora com ela. A galega mais bonita da televisão paraibana. Vai, Tenório, que ontem foi quarta-feira de fogo com poiva, Tenório. Tambaú da gente. Vai, Tenório. Valeu, Erli, valeu aí a Magali Mel. Agora começa o Tambaú da gente. Obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia.